Olá, boa noite. O Redação TVE está no ar com uma notícia de esperança. Começou hoje no Reino Unido a aplicação da primeira vacina aprovada clinicamente contra o coronavírus. Essa é Margaret Keenan, de 90 anos. Ela agora está na história como a primeira britânica que recebeu a vacina da Pfizer contra o coronavírus no Reino Unido sem ser via testes clínicos. A vacinação nos quatro países que compõem o reino começou hoje e a expectativa entre os habitantes das ilhas é grande, como nos conta a Jéssica, jornalista do Agora Europa, que reside em Londres. Essa campanha de vacinação aqui no Reino Unido está acontecendo em fases e essa primeira fase engloba um grupo prioritário de nove perfis. No topo dessa lista de pessoas que devem receber essas primeiras doses que iniciaram a ser aplicadas hoje, são pessoas com 80 anos ou mais, cuidadores de lares de idosos e também os profissionais de saúde que estão atuando na linha de frente no combate ao coronavírus. Os primeiros a serem vacinados serão os idosos de 80 anos para mais e os profissionais de saúde. A vacina está em todo o Reino Unido, mas cada país gere a campanha de maneira independente. Apenas a da Pfizer foi aprovada clinicamente. Entretanto, no total, o governo britânico pré-contratou oito tipos de vacina para a covid, inclusive a coronavírus. Na Escócia, a expectativa também é positiva, principalmente entre os idosos. O pessoal está num clima muito festivo, muito alegre e não pela expectativa da tomada da vacina, mas sim num ato de solidariedade com as pessoas mais velhas, que realmente foi um número muito alto. Aqui tem muitas casas de repouso. Então, isso deixa a população bem feliz de estar protegendo essas pessoas. Mesmo com a vacina, os países estão tomando todo o cuidado para que o vírus não siga sua onda de contágio. Tanto é assim que bares e restaurantes devem fechar até 11 horas da noite, e o comércio precisa obedecer a uma série de medidas para evitar aglomerações. É um longo caminho a se chegar até que se volte à normalidade, mas com certeza essa notícia do início dessa campanha de vacinação em massa trouxe muita esperança para as pessoas e colocou o território do Reino Unido num momento histórico. O Reino Unido foi o primeiro território a entregar uma vacina clinicamente aprovada para ser aplicada na população. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde anunciou que a vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela Universidade de Oxford, em parceria com a farmacêutica AstraZeneca, deve ter o registro aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária no fim de fevereiro. O governo federal pretende adquirir todas as vacinas contra o coronavírus que forem certificadas pela Anvisa, de acordo com a demanda necessária. A notícia foi dada aos governadores em reunião com o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello. Em live nas redes sociais, o governador Eduardo Leite deu detalhes sobre o plano de vacinação, como a disponibilização de 100 milhões de doses da vacina AstraZeneca Oxford no primeiro semestre de 2021 e de outras 42 milhões de doses através do consórcio COVAX Facility. O governo também está negociando diretamente com o Instituto Butantan para garantir a vacinação no Rio Grande do Sul. Eu confio no Ministério da Saúde. O histórico da relação demonstra que esta confiança se justifica, porque respiradores, equipamentos, sumos, leitos, hospitalares, entre outros, foram disponibilizados pelo Ministério da Saúde, sempre de acordo com as nossas necessidades, demandas, e que foi acertado entre o Ministério da Saúde e o governo do Estado. E, por isso, temos confiança em que será igualmente atendida a essa demanda de vacinação. Agora, é claro que, diante da lamentável politização deste assunto, deste tema da vacinação, talvez porque, de um lado, haja comunicação de menos e talvez porque, de outros lados, de outras partes, haja comunicação de mais sobre este tema que deve ser enfrentado no caráter eminentemente técnico e não político, para atender ao propósito de salvar as vidas e de proteger a saúde da população brasileira, diante desta politização, nós demos início a um processo de negociação também com o Instituto Butantan diretamente, com o governo do Estado do Rio Grande do Sul. Eu conversei diretamente com o governador João Doria, de São Paulo, e encaminhamos o expediente manifestando o interesse e a disposição do Estado do Rio Grande do Sul de tratar sobre a aquisição de vacinas do Estado de São Paulo, na verdade, do Instituto Butantan. Esta manifestação vai ao Instituto Butantan, na verdade, que é vinculado ao governo de São Paulo, para os profissionais de saúde do Estado do Rio Grande do Sul. Enquanto o poder público planeja a vacinação, os cientistas investigam quanto tempo vai durar a proteção das imunizações. Casos de reinfecção ainda são raros, mas já está comprovado que as pessoas podem, sim, contrair o coronavírus mais de uma vez. Quem comenta as descobertas recentes das pesquisas sobre o assunto é o médico infectologista da Fiocruz, Júlio Croda, também professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Doutor Júlio Croda, afinal de contas, o que se sabe até agora sobre quanto tempo deve durar a imunidade das vacinas do coronavírus? Boa noite. Boa noite, Dalva. O que a gente sabe é dos estudos que foram publicados em relação a eficácia, estudos de fase 3, que é a última fase de avaliação de uma vacina. Um tempo médio de avaliação foi de dois, três meses. O FDA recomenda que seja pelo menos uma proteção de dois meses e acima de 50% de eficácia. Essas vacinas que estão sendo submetidas para registro, tanto da Pfizer como da Moderna e eventualmente da AstraZeneca com Oxford, atente esse requisito mínimo que foi estabelecido pelo FDA, que é a agência regulatória do governo americano. À medida que a pandemia avança, a gente vê que está aumentando também o número de casos de reinfecção confirmados. Isso indica que a imunidade vai mesmo ser periódica? A gente deve, então, ter uma vacina com doses que têm que ser reforçadas, semelhantes ao que se faz com a vacina da gripe? Só o tempo vai dizer, né? A vacina da gripe a gente faz esse reforço porque o vírus tem uma taxa de mutação muito maior do que o novo coronavírus, não por conta da imunidade. Então, o aspecto em relação ao novo coronavírus é um pouco diferente do da influenza. No da influenza, a gente troca a cepa, o tipo de vírus que está na vacina, porque ele muta demais. Isso, por enquanto, ainda não ocorre no novo coronavírus. A gente gera proteção, principalmente contra a proteína spike, e a gente não tem muitas cepas que tenham mutações importantes na proteína spike que comprometam a vacinação. Então, a gente não tem uma resposta definitiva para essa pergunta, mas eu acredito que ela vai durar, sim, mais de um ano, dois anos, e se o tempo vai dizer. Nos casos de reinfecção, é correto afirmar que as pessoas que têm o segundo episódio de coronavírus têm um quadro mais leve? E já se sabe o porquê algumas pessoas contraem o vírus de novo e outras não? Então, a gente ainda não tem essa afirmativa, ainda não saiu muita coisa publicada em relação à segunda infecção, se é mais leve ou mais grave, mas o que a gente sabe é que quem tem maior risco para se reinfectar foi as pessoas que, no primeiro momento, desenvolveram a forma leve da doença, não tiveram muitos sintomas e não geraram anticorpos, não geraram uma resposta imune robusta. E, portanto, ela ainda continua suscetível. A reinfecção, por enquanto, não é um fenômeno frequente, do ponto de vista individual, é importante, as pessoas devem se proteger, devem usar máscara, manter o distanciamento, evitar aglomeração, mas, do ponto de vista coletivo, a maioria das infecções são novas infecções. Então, é importante ficar atento a isso, do ponto de vista epidemiológico. Certo. E, para a gente encerrar, doutor, qual é a sua avaliação sobre a preparação do país, dos estados, para a vacinação? Como falou o governador, a gente tem que ter um discurso único em relação a essa preparação. O Brasil, ele acordou para esse plano um pouco atrasado, né? A gente sabe disso. Esse plano já deveria ter sido divulgado. A gente está discutindo vacina tem mais de seis meses. Já deveria ter tido a aquisição de seringas, agulhas que são necessárias, treinamento da equipe dos municípios para vacinação, para entender os principais efeitos colaterais, como que deve ser aplicada. Então, tudo isso tem que ser feito com bastante antecedência. E houve um atraso importante em relação a isso. Isso gerou essa reunião e gerou realmente esse debate a respeito de alguns estados estarem antecipando o seu calendário vacinal por falta de uma resposta mais afirmativa do governo federal. Nesse momento, é importante todas as alternativas. A vacina é uma solução importante para a gente iniciar o fim dessa pandemia. Só quando a gente tiver uma vacinação em massa, que a gente vai ter mais tranquilidade para a gente começar a retornar a nossa vida normal. Tá certo. Dr. Júlio Croda, muito obrigada pela sua entrevista mais uma vez aqui no Redação TVE. E uma boa noite para o senhor. Boa noite, Dava. É um prazer estar com vocês. E agora vamos conferir um balanço da pandemia aqui no estado com dados da Secretaria Estadual da Saúde. O número de casos confirmados de coronavírus no Rio Grande do Sul subiu hoje para 354.683. Já os óbitos chegaram a 7.316. Nas últimas 24 horas, foram notificadas 81 mortes e mais de 4.300 novos casos. Cerca de 20 mil pessoas seguem em acompanhamento com o vírus ativo, enquanto outras 327 mil estão recuperadas. Nas UTIs, a taxa de ocupação de leitos se mantém elevada agora, próxima dos 82%. E seguimos falando de saúde aqui no Redação TVE, porque segundo um estudo da Secretaria Estadual do Planejamento, o número de novos casos de AIDS diminuiu no Rio Grande do Sul entre 2007 e 2018. A pesquisa do Departamento de Economia e Estatística traça um panorama de nove metas propostas pela ONU para garantir a saúde e o bem-estar das populações, objetivos que devem ser atingidos até 2030, sendo um deles a erradicação de doenças transmissíveis como a AIDS. No Rio Grande do Sul, apesar da queda de notificações da doença no período avaliado, o estudo demonstra que o cenário continua longe do ideal, já que o Estado ainda apresenta números superiores à média do país em outros indicadores. Aqui no Brasil, a taxa de mortalidade por AIDS em 2018 era 5,3 óbitos por 100 mil habitantes. No Estado do Rio Grande do Sul, é o dobro, 10 óbitos por 100 mil. No entanto, nota-se aqui uma queda no número de notificações. Em 2007, era em torno de 5 mil, passando para 3 mil em 2018. Nota-se, no entanto, que há uma prevalência maior no sexo masculino. Aqui no Estado, em torno de 50% maior de prevalência em homens do que em mulheres. Já a taxa de detecção em 2019 aqui no Estado também é superior à do Brasil, 27,2 por 100 mil, comparado com o Brasil, 17,8 por 100 mil. E o Ministério da Educação publicou hoje portaria determinando a volta às aulas presenciais nas universidades e escolas federais no dia 1º de março de 2021. A decisão ocorreu depois de tentativa do MEC de voltar às atividades letivas ainda no dia 4 de janeiro, que foi criticado pelas instituições de ensino por causa da pandemia. Até o dia 1º de março, os institutos e universidades federais poderão continuar os trabalhos de forma remota. A partir daí, a utilização de recursos digitais só poderá ser adotada de forma complementar. O plano para a retomada da vida acadêmica será de responsabilidade dos reitores e dos administradores das instituições. Nós imaginamos que o retorno das atividades deva acontecer num momento em que a vacinação já esteja estabelecida. E em 1º de março a gente já percebeu que não haverá possibilidade de vacinar toda a população brasileira, especialmente porque os jovens, a maior parte do nosso público que virá para a universidade será de jovens e que serão provavelmente na vacinação os de menor risco, portanto vão ser os últimos a serem vacinados. Então, o cenário sem vacinação, o retorno das atividades é um cenário extremamente complicado. A determinação, portanto, ela é uma determinação com muita dificuldade de ser implementada da maneira que o MEC previu na portaria. Nós teremos uma dificuldade que é a de ter álcool gel, máscara, face shield, a própria adequação dos espaços, a limpeza constante das salas de aula, a higienização das salas de aulas e banheiros e corredores. Então, há uma demanda muito grande de trabalhos associados à adequada permanência dos alunos. E para isso também nós não conseguimos entender, via portaria, como será feito. E chegou a hora de saber do tempo. Amanhã o dia vai ter predomínio de sol e temperaturas em alta. Veja no mapa a previsão para todo o estado. A quarta-feira vai ser de sol entre nuvens na maior parte do estado. O tempo fica mais aberto nas regiões norte e oeste. Já no leste ainda podem ocorrer chuviscos passageiros e localizados. E as temperaturas sobem um pouco, alcançando os 30 graus na faixa oeste. Porto Alegre tem sol entre nuvens e possibilidade de chuviscos. Os termômetros marcam entre 18 e 25 graus. Em 3 de maio, no noroeste, esquenta mais. Mínima de 17 e máxima de 31. Já na campanha em Dom Pedrito, as temperaturas ficam entre 15 e 28 graus. A gente faz agora um intervalo e na volta tem a agenda de lives do Messias Gonzalez. Tem ainda o programa novo que estreia amanhã na FM Cultura, a rádio pública dos gaúchos. Não sai daí! Estamos de volta com o Redação TVE para falar de cultura. Vamos conferir as dicas culturais que o Messias Gonzalez preparou para a gente nesta semana? Confere aí! Depois de longos meses sem show, o Café Fon Fon retoma as atividades através de uma parceria com a plataforma Showing. E convida todo mundo para a apresentação do grande pianista, maestro, arranjador, compositor, Cristóvão Bastos. Que vai estar muito bem acompanhado pelo Luizinho Santos no sax e na flauta. E o Giovanni Berti na percussão. Para acessar o show que rola quarta às 8 da noite e adquirir o teu ingresso, tu tem que entrar em www.showin.tv e te cadastrar. O pagamento mínimo é no valor de R$19,99, mas tu pode contribuir com o valor superior conforme a tua disponibilidade e vontade. Show imperdível! Depois de tanto tempo, o Fon Fon com programação novamente. Coisa boa! Tem show ao vivo também online com o Marcelo Delacroix, acompanhado pelo violão de sete cordas do Neuro Junior e pela percussão do Giovanni Berti nesta sexta-feira, às 9 da noite, com transmissão pelo youtube.com barra Marcelo Delacroix. No repertório, músicas do Três Avento, além de novas canções. A data marca um ano da chegada deste último disco do artista, o Três Avento, que foi indicado ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Cantor e Compositor. E cujo show de lançamento em teatro estava previsto para junho deste ano da pandemia, mas acabou sendo suspenso. Entre as canções da nova safra, que pedem passagem e já apontam para projetos futuros do Marcelo, estão Precisamos Conversar, em parceria com o Mário Falcão, Luna Diurna, em parceria com o Raul Elvanger e Fio de Ar, sobre o poema de Mar Becker. Os ingressos tu adquire no Simpla e estão acessíveis para todos os bolsos. Há faixas de valores para os que podem pagar um pouco mais e para os que querem assistir ao show, mas que não estão podendo pagar pelo ingresso no momento. O valor arrecadado servirá para pagar os custos de produção, transmissão, divulgação e, claro, os músicos. Lembrando que a live exige todo um cuidado técnico e uma infraestrutura de show com os mesmos custos, ou quase, de uma produção em teatro. Então, prestigia, assiste, colabora, celebra o lançamento do Treza Vento e, de quebra, conhece as canções mais recentes do Marcelo de la Croix. São essas as minhas dicas. Semana que vem eu te trago outras mais. Valeu, Messias. E nesta quarta estreia na FM Cultura, o Lampeja Music, programa que tem como proposta trazer música brasileira incandescente, com diversidade de cores, gêneros e ritmos. Para entender melhor o que isso significa, a gente conversa agora, ao vivo, com a apresentadora do programa na rádio, a jornalista Marília Fikes. Marília, música brasileira incandescente? O que o ouvinte, afinal de contas, vai poder conferir nesse novo programa que estreia amanhã? Boa noite. Boa noite, Dalva. Boa noite a todos e todas do Redação TVX que estão assistindo a gente. Música brasileira incandescente é um conceito que eu criei para falar sobre essa diversidade de cores, de gêneros e de ritmos que existe no nosso país, que é um país muito criativo e que faz uma música muito autêntica e que sabe misturar ritmos e não tem preconceito, não precisa colocar cada tipo de música numa caixinha. Tanto que é difícil de dizer, muitas vezes, que tipo de música é aquela e colocar isso é rock, isso é samba, isso é pagode, às vezes é tudo ao mesmo tempo, com batidas eletrônicas e é isso que faz da música brasileira tão rica e tão interessante. Principalmente a música que já passou e a música contemporânea, para mim, no Brasil, está cada vez mais legal e mais interessante. Legal. O projeto que estreou ainda em 2018, que agora ganha continuidade na rádio FM Cultura, vai ter um compositor brasileiro a cada edição? O que está previsto para a estreia? Isso. Todo o programa começa com a fala de um compositor, ou de um cantor e compositor, né? E a primeira edição agora de estreia vai ser com a Dessa Ferreira, que é uma arte educadora afro-indígena e ela lançou esse ano uma música muito, muito bonita, chamada Pulso, com a participação de outras três cantoras gaúchas, a Bel Medula, a Jordana Henriquez e a Gútia Ramil. E eu fico muito feliz de ter a participação dela já nessa estreia, porque é uma artista que está lançando seu primeiro disco solo, ela integra o Grupo Três Marias, mas ela está lançando seu primeiro disco solo agora e é um trabalho muito bonito, assim, então vai ser legal ter ela abrindo o programa e falando sobre a música, como é que a música que ela compôs foi criada, né? E todo o programa vai começar com uma música que vai servir como tema aí, guiando os comentários iniciais? Isso. É, a ideia é um programa que mistura, né? A ideia do programa é misturar, mas é sempre começar com a participação de um artista e depois ele vai caminhando por gêneros, assim, né? Ele não fica nunca num gênero só. Ele me dá essa misturadinha. Legal. A Marília, que já morou fora, especialista no business de música, atuou como DJ, morou em Londres, tem bastante experiência no mercado. Aproveita, então, Marília, para fazer um convite para todo mundo participar, interagir e ouvir amanhã o programa de estreia. Por favor, consta com a audiência de vocês. Estou muito honrada de fazer parte da FM Cultura, que é uma rádio que eu admiro muito e eu faço essa pesquisa de música brasileira há 15 anos, né? Já fui DJ de música brasileira em Londres, nas principais casas noturnas de lá e também tive um programa de música brasileira lá durante um ano chamado Tropicalia, na Bang Radio, o Onel 3.6. E essa minha pesquisa é feita com muito cuidado, muito carinho e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, espero vocês amanhã às 9 horas da noite, na FM Cultura 107.7. Obrigada. Toda semana, então, programa novo, Lampeja Music. Sucesso com essa nova iniciativa, ganhando continuidade, na verdade, na Rádio FM Cultura. Boa noite, Marília. Boa noite. Entrem no site lampejamusica.com.br para saber mais. Valeu. Boa noite. Boa noite. E até sexta-feira, o Instituto de Artes da URGS oferece uma formação voltada para pensar a diversidade na cena artística. Olha só. O seminário virtual Narrativas Diversas nas Artes Cênicas promove espaços de discussão com artistas e público. O encontro começou ontem com debates sobre técnicas de ensino e pesquisa na dança e no teatro. Os debates foram divididos em eixos temáticos, que incluem a cena negra, feminismos, queer, atuação online e acessibilidade. A formação é oferecida pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas do Instituto de Artes da URGS. As aulas são ministradas por professores e pesquisadores do programa. O seminário virtual Narrativas Diversas nas Artes Cênicas segue até sexta-feira com inscrições gratuitas. Para acompanhar os encontros é só acessar o canal do programa no YouTube. E há exatamente 40 anos, em 8 de dezembro de 1980, o mundo perdia uma das mentes musicais mais geniais do século XX, John Winston Lennon. É, ele foi o primeiro Beatle a partir vítima de um assassinato na frente de sua própria casa. De legado, deixou suas canções pela banda, seu ativismo e a favor da paz por um mundo melhor. Na sua carreira solo, impossível não lembrar de clássicos como Imagine, Instant Karma e essa que nós vamos ouvir agora, Power to the People. Depois do clipe, você fica com as notícias nacionais do Repórter Brasil. Devido aos jogos do Mundial de Futebol de Areia, as aulas do Pre-Enem passaram para a faixa das 10 da noite até quinta-feira. A gente volta amanhã, às 6h30 da tarde. Uma boa noite para você e até lá! Power to the people Power to the people Power to the people Power to the people Power to the people, right on Say we want a revolution We better get it on right away When you sit on your feet When you sit on your feet In the end of the street Singing power to the people Power to the people Power to the people Power to the people, right on We better get it on I don't know They don't know I don't know You better get it on You better get it on What they really are We've got to put you down When we come into town We'll get it on right away Power to the people Power to the people Power to the people Música Power to the people right now Now, 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 now